Essa senhora de verde, sim, é a dona Ruth Moreira, a mãe da Marília Mendonça. Ela está ali amparada por dois, acredito que dois, seguranças. A Silvia, assessora dela ali perto também. E Malta, daqui, nós estamos um pouquinho distante, dali onde estão os familiares, os artistas, mas a emoção é tão forte, o momento é tão difícil que realmente, como você falou, é muito pesado para a gente ter que trazer essa notícia. É importante trazer porque o Brasil inteiro está chorando essa partida tão precoce da Marília, mas é realmente muito dolorido ver essas pessoas aqui sem acreditar. Afinal de contas, estão novas, cheias de projetos. Ela lançou ontem, às 11 horas da manhã, um clipe. Então, ela estava, assim, no auge da carreira, cheia de projetos, com a turnê das patroas para fazer. Inclusive, a dupla Mayara Maraís, elas postaram um anel, que a Marília Mendonça entregou para elas, um anel no símbolo do infinito, brincando e pedindo elas em casamento para esse projeto, o projeto das patroas. E a Marília embarcou ontem no avião com esse anel, e acabou morrendo com esse anel, símbolo da amizade delas, da irmandade delas, dessa amizade de mais de 10 anos, levando todos esses sonhos e esses projetos junto com ela. Então, realmente, são imagens que chocam, que deixam as pessoas concernadas, porque é muito sofrido a gente ver o quanto os familiares, os famosos, estão realmente sem acreditar. E eu imagino como que vai ser o momento em que os fãs entrarem ali pelo cordão de isolamento. Acredito que a equipe de segurança esteja organizando melhor isso. A família está tendo um momento mais íntimo, apesar de ter liberado a entrada da imprensa, eles estão ainda ali num momento bem íntimo. Mas já, já, os sonhos vão poder entrar e prestar essa última e tão importante homenagem para essa artista e compositora, que era uma artista completa, uma artista muito humana. Isso é uma coisa que a gente ouve de todo mundo que trabalhou com a Marília Mendonça, que ela era extremamente humana, carinhosa, ajudava muito a equipe. Então, assim, é um momento realmente para esses familiares e essa equipe de muita dor. A gente vê que tem um rapaz agora ali do lado, eu não sei bem se é da Mayara ou da Maraísa, que está muito chocado, está realmente muito triste e é um sofrimento, assim, realmente doído de ver.